O tempo segue nublado e bastante úmido no estado durante a quarta-feira. Em regiões do leste e próximas à divisa com Santa Catarina, permanece a possibilidade de chuva. E por causa da alta umidade, as temperaturas não sobem muito. Dia de céu parcialmente nublado na região metropolitana, máxima de 21 graus na capital. Entre Amandaí, no litoral norte, ainda pode haver instabilidade, mínima de 15. Dia nublado no norte do estado. Em Passo Fundo, o dia começa com 12 graus. E o sol aparece entre nuvens na região central e também na fronteira oeste. Faz 22 graus em Santa Maria e 21 em São Borja.